Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Transformação Ágil e no episódio de hoje vamos falar sobre o Júlio. O programa Transformação Ágil entrevista casos reais de pessoas reais que passaram ou estão na mentoria Agilidade Exponencial. Eu sou Leonardo Bonenberger e hoje estou aqui com o Júlio. Júlio, seja bem-vindo, obrigado. Obrigado por aceitar o convite, de estar aqui conosco. Pode falar o teu nome, de onde tu mora e o que tu faz. Júlio César Rabelo, natural de Goiás, mas moro atualmente em Brasília e eu sou Scrum Master. Show de bola. Júlio, como estava a tua vida antes de ser mentorado? Você estava um pouco nebulosa, talvez, sabe? Às vezes a gente, quando a gente faz a transição de carreira, a gente fica um pouco focado meio nos processos, nos frameworks, né? Que existem no mercado, que são tantas informações. E tem uma pessoa que tem, que já fez a mentoria, ou que dá a mentoria, né? Que já percorreu 10, 15, 20 anos aí de carreira, que consegue condensar e selecionar melhor as informações, aquele que você precisa, dependendo do contexto, do momento de carreira, e te direcionar. Facilita muito, tá? Até para quem está começando, ou quem já está atuando no mercado. Show de bola. Quais dúvidas tu teve antes de entrar na mentoria? Dúvidas? É mais sobre o modelo de aprendizado, né? Que é uma coisa nova, né? Você não vê muitas mentorias coletivas. Foi a primeira vez quando o André veio falar comigo, né? Que eu já participava já do jornal da área, já também, antes. E ele me falou, explicou como funcionaria. Eu achei interessante o modelo. E eu gostei, né? Até para as pessoas que estavam ali, que eu já conhecia também os mentorados, grande parte deles. E foi uma experiência totalmente diferente do que eu já tinha vindo e presenciado com outras formações, ou cursos do mercado que eu já participei. Legal. Então, acho que respondendo a próxima pergunta, falou que o André te apresentou, né? Como você conheceu a mentoria e agilidade exponencial? Gostaria de complementar ou acho que já está respondido? Não, eu conheci assim porque eu faço, mas ainda não estou atualmente, né? Comecei em 2021 com o André no jornal da área 731, né? Participando ali, ajudando ele. Ele estava ali no episódio, eu acho que 105, 100, mais ou menos, né? Fazer, ajudar a vida com edição, fazer algumas divulgações antes também. Quando eu estava nesse processo de tentar me fazer minha transição de carreira, né? O André me deu um grande apoio, né? Mesmo antes do programa de mentoria, foi um dos grandes responsáveis aí por estar trabalhando hoje com agilidade. Então, desde o início eu já sabia como é que funcionava e conheci o modelo nascer, né? Essa mentoria nascer. Show de bola. Por que você decidiu entrar para esse programa? Por quê? Ah, porque eu já, desde quando ele nasceu, quando eu vi a ideia, eu falei, cara, isso aí vai agregar muito para a minha carreira e, como falei, pelas pessoas que eu já conhecia, já conhecia do talento, do conhecimento que essas pessoas tinham, do modelo novo que me despertou curiosidade. E agregou muito, sabe? Um modelo diferente de estudos, né? Você abre os olhos, você aprende fazendo ali na prática com outras pessoas. E pelo que me foi passado no brief ali do curso, me despertou para me fazer. Show de bola. Qual encontro, vale mencionar, que mais te marcou e por quê? Ah, certamente foi um dos últimos, foi um sobre safe, né? O framework safe. Porque dentro da agilidade tem um, vem com a brincadeira, né? Que você ama ou odeia safe, né? Não tem o meio termo, né? Quem não gosta, quem não conhece, quem conhece é apaixonado, né? Eu estava do outro lado, nem da pessoa que não conhecia muito bem e, então, não gostava, sabe? Eu tinha um pouco de preconceito com o framework, porque eu não tinha o conhecimento. Mas como o mentor passou o método dele, né? Passou uma outra visão do que eu já tinha visto no mercado, uma visão diferente de como o framework funcionava, da visão bem mais leve, bem mais prática, me fez querer conhecer mais o framework. Só que hoje eu estou querendo buscar bastante conhecimento por causa dessa leitoria. Legal. Quais transformações você vivencia hoje e como se sente em relação a elas? Acho que mais transformações é você saber e ter o tato, né? Para trabalhar com pessoas, né? Que é pessoas mais que processos e ferramentas, né? Tem um dos princípios da metodologia ágil, né? E eu, antes de entrar na mentoria, acho que eu estava um pouco com a cabeça de trabalhar muito com frameworks, processos e ferramentas, mas estava deixando um pouquinho de lado essa questão humanizada, né? Que eu acho que foi um dos principais pilares da mentoria e que me fez abrir a melhor cabeça para trabalhar melhor com o meu time, né? No dia a dia, né? A gente saber lidar e tratar melhor e conhecer um pouco mais do desenvolvimento humano, mais do que os processos e as ferramentas que o foco que eu estava andando antes da mentoria. Para finalizar, Júlio, qual mensagem para quem está te assistindo agora? Está na dúvida se vai entrar na mentoria, se entra ou não. O que você gostaria de dizer para essa pessoa? Posso dizer que pode ser medo, né? A gente sabe que, para quem está querendo fazer a transição ou para quem já está nessa carreira, talvez é difícil, não é fácil, sabe? E tem pessoas que estão ali que se preocupam com você no seu dia a dia, que estão ali para te responder, não só te vende o curso, que estão ali para te ajudar, te apoiar no dia a dia. Durante a aula e fala da aula também, são pessoas maravilhosas. Eu acho que isso nem outro curso no mercado consegue te oferecer, sabe? Porque é um grupo bem selecionado de pessoas que estão ali querendo transformar as vidas de verdade. Show de bola. Show de bola. Foi rápido, Julião. Muito obrigado pelo teu tempo, por estar compartilhando com a gente aqui um pouco dessa tua jornada. Se conheceu agora, a gente não se conhecia ainda, né? Não, oficialmente não. Mas eu já sabia da existência. Sim, sim. Foi um prazer. Espero que a gente volte a se falar aí e que a gente continue levando a agilidade para mais pessoas e transformando as vidas. Um abraço. Não se acendeu. Um sucesso. Sucesso. Um dia de muito sucesso para ti. E para quem está nos assistindo, quiser conhecer mais a aventura e a agilidade exponencial, a gente deixou o link na descrição aqui com mais informações. Um abraço. Beijos e abraços, que nem diz o Landry. Beijo e abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.